Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje resolvi trazer mais um vídeo de receitas aqui para o canal. Recebi várias mensagens do último vídeo de receitinhas que eu postei aqui, de pessoas que estavam fazendo aquela receita e eu achei muito legal. Inclusive se você fizer as receitas aqui do canal, me mandem que eu vou compartilhar, achei muito legal, recebi de várias pessoas. Bom, hoje resolvi fazer uma receita que é bem típica americana, que é uma tortinha de maçã, se chama apple pie. Essa receita é muito fácil de fazer, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, que é bem prático e bem rápido. Se você é novo no canal e não me conhece, meu nome é Cristiane Becker, sou uma brasileira que mora no estado de Indiana e estou mudando para o estado de Michigan. Michigan é um estado muito legal e eu já fiz alguns vídeos falando desse estado e também sobre o estado de Indiana, que é o estado que eu ainda moro. Vou deixar linkado aqui em cima o card com os vídeos de Indiana que são muito legais. Bom, você vai precisar de 4 maçãs, 3 ovos, 200 gramas de manteiga, água bem gelada, inclusive até coloquei gelo nessa água para manter a temperatura, 3 xícaras de farinha, canela, canela, açúcar, sal. Se você quiser, você pode usar também papel manteiga. Bom, vou começar a receita fazendo a massa, então, da nossa tortinha. Essa massa é super fácil de fazer, eu vou colocar 3 xícaras de farinha dentro desse refratário aqui, 200 gramas de manteiga bem gelada. Eu vou colocar mais ou menos a metade desse pote aqui, porque esse pote é 400 gramas. 3 colheres de açúcar. Se você tiver o açúcar refinado, é melhor. E uma de sal. Dois ovos para a massa. Agora, você vai despejando um pouquinho de água e vai mexendo com a mão, até ele virar uma massinha bem consistente. Formou a massinha, só vou deixar ela aqui agora, descansando uns 20 minutinhos na geladeira. Enquanto a minha massa descansa na geladeira, eu já vou cortar as maçãs, deixar prontinho o recheio. E assim que eu finalizar aqui, já posso pegar a massa ali na geladeira. Bom, nesse recipiente, então, já coloquei as maçãs. Você vai adicionar uma xícara de açúcar. E você vai colocar canela. Eu gosto de bastante canela nesse doce. E também você vai colocar uma colher e meia de farinha. Para ele não ficar um caldo muito aguado. Aí eu gosto de colocar um pouquinho de farinha. Para ele ficar um caldo um pouquinho mais grosso quando ele ficar no forno. Esse recheio que eu mostrei agora para você, você pode colocar no fogo se você quiser. Mas como a torta vai ficar um bom tempo dentro do forno, eu já coloco direto dentro da massa. Eu só mexo ela agora. E ela já fica prontinha. Já tirei a minha massa da geladeira. Ela ficou uns 20, 25 minutos mais ou menos ali. Agora eu vou dividir ela em duas partes. Já esfichei a massa. E agora eu vou colocar dentro desta vasilha. Eu tentei deixar uma massa bem fininha. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar agora as maçãs aqui dentro. Agora eu vou usar a segunda parte daquela massa que eu deixei reservada. Para poder fazer o topo do bolo. Do bolo não, da torta. Bom, agora eu vou forrar esta parte de cima da tortinha. E trançar ela com esta massinha aqui. Já vou pré-aquecer o forno em 350 graus Fahrenheit. No Brasil vocês vão utilizar a temperatura de 180 graus Celsius. Só vou pincelar ele agora com os ovos. Para ele ficar uma cor bem bonita. Quando sair do forno. Prontinho. Agora é só colocar no forno por 30 minutos. Cozinha limpa. Vou mostrar para vocês que tem uma tempestade de neve acontecendo aqui fora hoje. Deixa eu ver se vocês conseguem ver por aqui. Olha só quanta neve que já acumulou aqui no chão. E lá fora. Está nevando muito. Sensação de menos 20 hoje. Está muito frio. Já gravei um vlog hoje de manhã também. Mostrando um pouquinho mais a neve. Vou deixar linkado aqui em cima. Eu só não sei se ele vai sair antes que esse vídeo. Mas enfim. Se ele sair antes eu já vou deixar linkado aqui. Para vocês assistirem e verem um pouquinho mais da neve. Como que é neve aqui. Não é muito diferente dos outros lugares. Mas acumulou bastante. Eu nunca vi tanta neve que nem dessa vez que nevou. Porque nevou desde ontem das 10 da noite. Se eu não me engano das 7 horas da noite. Eu acho que aqui do quarto. Do outro quarto. Dá para vocês verem um pouquinho melhor. Como que está aqui fora. Aqui também já acumulou. Aqui no telhadinho. Só que eu acho que nessa outra parte. Que eles colocaram sol. Por isso que não acumulou. Só ficou nessa calha. E ali dá para ver um pouquinho melhor. E está ventando bastante. No vídeo eu acho que não dá para ver. Mas está bem forte. Aqui é um lago. Nessa parte aqui. O lago está congelado. Faz bastante dias. E lá do outro lado também. Onde está passando aquele carro. Lá tem um outro laguinho. Que ele está bem congelado. Os carros andam bem devagar. Por causa que está derrapando bastante a pista. Bom, acabou de sair do forno então. A torta. E ficou com uma cara muito bonita. Espero que esteja muito boa. Eu vou servir ela quente. Porque eu gosto de comer ela quente. Mas quando você serve ela quente. Pode ser que ela esfarele. Tem a opção de você servir ela gelada. Eu gosto de comer ela quente com sorvete. Então é isso que eu vou fazer agora. Deixei lavando aqui da máquina. Minhas louças. Então eu vou ter que cortar com o que eu tenho aqui. Ela ficou uma massa bem crocante. E essa é a intenção dessa torta. Com o caldinho embaixo. Por causa da maçã. Prontinho. Como eu falei. Ela quebrou um pouquinho aqui. Porque ela está quente. Mas é assim que eu gosto. Quem quiser pode esperar esfriar. E servir depois. E é isso. Essa porção rende para umas oito pessoas. Mais ou menos. E fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo aqui no canal. Gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui embaixo. Para você continuar recebendo os vídeos que eu estou postando. Tem outras receitas americanas aqui no canal também. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Para quem quiser assistir. E aqui em cima no card também. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho